Contar que equipes do Choque, Corpo de Bombeiros e SAMU se juntaram hoje em um shopping de Maringá. Junto com lojistas e colaboradores, eles participaram de um sequestro simulado. Os barulhos de tiro assustavam. Ainda mais seguidos de gritos. Não, 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 não. Mas o atirador, na verdade, faz parte da equipe do choque. A refém é uma voluntária. A cena de sequestro não passava de uma simulação. Esse é um treinamento que nós fazemos anualmente, geralmente mais próximo do final do ano, para garantir que todas as pessoas estejam cientes e saibam como atuar em situações críticas. Era simular um agressor ativo, um atirador ativo ali, um indivíduo em surto com arma, entrou no shopping, causou múltiplas vítimas sem um direcionamento específico, tomou um refém e a gente então deslocou com as equipes, fez uma progressão utilizando escudo, com capacete balístico, tentando garantir a segurança possível, aproximar, aí visualizou ele com o refém e aí começou então os procedimentos de crise policial. Além de ser uma experiência para quem assiste, a simulação também é uma forma dos profissionais do choque e das equipes de socorro treinarem o que deve ser feito em uma situação de muita pressão. A orientação em casos reais é sempre manter a calma. Muitas vezes o pânico é o que piora a situação, então sempre manter a calma e sair do local de forma segura.